Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Fala pessoal do vídeo, sejam bem vindos ao canal, sejam bem vindos ao canal, sejam bem vindos ao canal, sejam bem vindos ao canal Ele está aquecendo, ele está aquecendo na verdade, se a temperatura dele não consegue subir, porque ele produz muito calor Então ele tem muito frio aqui, está sendo deletado, vamos ver se a gente olhar essa rocha Igne aqui A temperatura dela subindo, menos 23.6, menos 23, não, está caindo a temperatura É, está deletando mesmo porque está vindo todo o frio que está em volta, está vindo para cá, inclusive o gelo, até virou gelo aqui de volta Vou ter que esperar isso aqui derreter outra vez Mas eu acho que ele vai acabar ganhando Ele é muito forte, em termos de produção de calor, ele é muito forte, ele é muito gastão, ele gasta muita energia Mas ele é muito forte, meu carvão está em 14 toneladas Eu não tenho mais muito carvão disponível, visível Se eu explorar mais um pouco, com certeza eu vou encontrar Mas ao invés de fazer isso Ahn... deve ter carvão aqui, olha Vou olhar para cá, com certeza, vou acabar encontrando carvão Esse é o espaço, mas ao invés de fazer isso, eu vou terminar a parte dos trajes Para eu começar a gastar essas águas aqui que estão espalhadas pelo mapa Interessante, isso aqui aqueceu rápido, né? Está menos 37 só aqui em volta Vamos lá, vamos para os trajes Vou deixar um espaço aqui, uns 3 Checagem aqui, vou deixar um espaço 3, 4 de espaço Quero fazer de... De alumínio Caramba Ah, eu parei de produzir ferro Joga Voltar a produzir um pouco de ferro aqui Então, um monte de duplicante ocioso Vou aproveitar então Começar a fazer essa parte aqui da produção de oxigênio Depois eu abro por aqui, olha Vamos lá, eu preciso de 3 de altura 3 aqui 3 de altura também E aqui 2 Tava 3 também para colocar um pouquinho de petróleo, né? Manoanoda Dois Leitura Manoanoda De garrafa Colocada Tem o petróleo, deixa eu ver o que eu tenho aqui água poluída, água salgada Temperatura aqui já dá para usar água, né? E até essa temperatura aqui já dá para usar água Poderia usar Água poluída, não dá Porque senão vai subir O líquido Posso usar salmoura E água salgada Salmoura e água salgada Deixa eu pensar Vai valer a pena 2 toneladas, não vai não Petróleo Deixa eu secar isso aqui Queimar aí, hein, mano 6 quilos 8 quilos Queimar Isso aí O líquido aqui está mais de boa A temperatura dele subindo Beleza A temperatura dele pode subir Até 50 graus Deixa ele secando Passar um pouco Desse petróleo Nossa, esfriou demais Ficou menos 80 Será que eu não produzi nada De petróleo Ah, eu tenho 86 quilos De petróleo Não dá pra fazer nada Com isso aqui Praticamente Quanto ficou aqui? Quanto ficou aqui? 104 quilos Esse petróleo Esse petróleo É bacana Tentar um pouco pra cá Essa parte aqui Ele já vai aquecendo Toda essa área Se eu quebrar aqui Se eu quebrar aqui Pesteira Estava preso Eu queria matar a Jana Vai congelar Um pouquinho de petróleo Um pouquinho de petróleo E aqui Dois Não, não Estou Esta Agora Agora Eu vou ter que fazer Aqui Eu preciso do petróleo Normal, né Ou É que se misturar Água salgada Aqui Pode dar problema Depois Petróleo Com água A densidade É muito diferente O certo é Petróleo E petróleo Tem o petróleo Tem 85 quilos Mas sei lá Pode ser que dê problema Eu teria que derreter Ele primeiro E agora Quase Só que eu não guardei Nada Só tem 300 gramas Aqui Começou a esquentar Aqui de novo Já Acho que vai virar Petróleo Deixa eu desligar Essa bomba Acho que isso aqui É petróleo Onde é que está 85 quilos Ah, tá É esse aqui Que tem que derreter Está aquecendo Já Esse gelo Aqui não tem nada a ver Pete esse gelo Aí Senão Vai dar problema Depois Tentar deixar Essa bomba Desligada Derreter Esse petróleo Aqui Pena pressão Vulcão Vamos falar em vulcão Aqui eu já sabia O que que era Orola de cloro E aqui Acho que é um fruto De excelente Né É Tente água Para começar Produção Meu carvão Está baixando rápido Só queria Só 77.4 Eu preciso tirar Isso aqui Daqui E levar Lá Para cima No lugar Controlado Para derreter Ele A água Aqui Está Estranha Está Presa Beleza Essa aqui Olha como Está a temperatura Da base Partes onde Tem muita Coisa construída Demora mais Para resfriar Porque tem A massa Grande Para resfriar Mas aqui Eu troquei Os canos Coloquei Canos radiadores Então já Posso trocar Tudo Por cano radiador Só não Tem o material Ainda Deixa eu ver Se já Dá para Começar A fazer A parte Enquanto Vai Uma tonelada Já Beleza Um Dois Três Quatro Dez Por enquanto E aí Finalizando Aqui Posso Já Isolar Essa parte Aqui Os duplicantes Vão ter Acesso Ao lado De fora Das duas Laterais Eu não Tenho Oxigênio O suficiente Para fazer Isso Eu estou Indo Para essa Parte Aqui Eu vou Ter que Tirar Esse Petróleo Daqui Ele não Vai derreter Fácil Aqui Não Se isso Aqui Não Parar Não Vai derreter Fácil Vou levar Ele para Outro Lugar Jogar Ele dentro Dessa Água Aqui E aí Ele fica No chão E eu Consigo Tirar Está Dentro Aqui Vou mandar Trazer Para cá Petróleo Rapidinho Ele aquece Aqui Cai no chão E eu seco Ele Um pouquinho Muito rápido Está dentro de uma massa Muito grande De água É menos 50 Menos 52 Se eu não me engano Petróleo Petróleo Bruto É 40 Menos 40 Aí Volta Ser Pelo Vamos lá Só uma Garrafinha De nada Só um golinho Porque ele vai vazar Um pouco Lá para baixo Também Renato E o Renato Está tremendo E E E Trabalhar Com o Airlock Simples Aqui É perigoso Para esse lado Da base Aqui É bem Perigoso Se fosse para o lado Dos trajes Não seria Vamos ver Vou deixar Só estou arriscando Aqui Pesado Pesadíssimo Inclusive O duplicante Estragar 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 Isso aqui É dois palitos Vai ficar o oxigênio Vou trabalhar Vou trabalhar com as células Eu vou Eu vou fazer uma entrada Por aqui Com trajes Para depois Eu isolar Essa parte Aqui Eu tenho que deixar Pelo menos Pelo menos Isso aqui Tem que deixar Com dois de altura Até aqui É só para eu fazer Agora a primeira leva Pegando ensopado Pé encharcado Ensopado Aqui Vou comprar Aqui Me perco depois Já era Perdi aqui E aqui Eu posso perder A qualquer momento Esse que é o perigo De fazer o simples Mas eu vou arriscar Mesmo assim Eu vou colocar Já uma célula Para começar O processo Só uma Só por enquanto Depois eu vou trocando Na verdade É três de altura Mas eu preciso Eu acho que eu deveria Começar Com duas Eu já produzo O oxigênio O suficiente Para Não vai ter jeito Não vai ter jeito Vai ter que ser Na Petróleo Óleo bruto Óleo bruto E Eu vou colocar água salgada Vou arriscar Eu tenho um pouco Engarrafada Eu tenho um pouco engarrafado Fazendo aqui Mano Vem nessa água Toda hora Aqui Tem gelo Aqui em cima Tem uma entrega De petróleo Deu 69 quilos É vocês dois Não estão fazendo nada Estratura corporal Está subindo muito rápido Ah Escaldando Não é petróleo bruto Estou olhando No petróleo Vamos ver Se eu secar Essa ponta Eles aquecem Mais devagar Eu poderia pegar O Atila Mas não Por enquanto Não Eu tenho muita comida Eu posso pegar Mais duplicantes Só finalizar Esse processo Aqui De produção De oxigênio E aí Depois eu fico Mais tranquilo Duplicante parado Quanto está dando Aqui de água 4 kg 4 kg 3 kg 3 kg Tá bom Aqui eu vou colocar Água salgada Agora Trocar esse bloco Aqui Para um bloco Permiável Malha Quer dizer Pegar Pegar Ponto isso aqui Aqui eu vou precisar isolar Para depois fazer o bloco um pouquinho né depois eu tiro como é que eu vou fazer aqui depois se eu fizer isso aqui agora e depois eu dou um jeito mais importante é botar para funcionar agora eu preciso fazer a primeira funcionar né eu vou trazer em algum lugar e trazer daqui o hidrogênio a gente fazer um tema lá eu vou trazer um pouquinho de hidrogênio só para começar o processo eu posso dar só uma uma puxadinha não sei se vai valer a pena fazer isso tem hidrogênio perto aqui fazer uma garrafinha pior que não tem mesmo tem dois sufocando é que eles conseguiram né eu não tenho acesso lá em cima por aqui se eu abrir aqui pode ser que deve ter algum lugar tem um pouco mais de hidrogênio concentrado não tem aqui é tudo um quilo 750 gramas e bastante mas tá longe porra tá difícil hein eu vou ter que fazer o esquema da célula aqui mesmo vou ter que arriscar a célula jogar para cima ou para baixo e pelo visto sim né fazer um área aqui de produção de energia só para essa parte só um bateria inteligente um tirador a carvão troca aqui cabo de chumbo vai chegar lá hein o alumínio mesmo e 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 já posso trocar os dois blocos para bloco permeável e que eu posso providenciar água e 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 Então eu posso usar uma ponte para cá. Vou fazer isso. Ixi, eu não tenho carvão, ainda fico torrando desse jeito aqui. É, eu não posso bloquear aqui ainda, preciso deixar, eu vou arriscar que saia o hidrogênio para cima. O petróleo voltou para cá, sozinho. Olha o carvão aí, sabia? Vou ficar aqui para escavar aqui. Vou procurar essa bateria aqui para 90%. Se o oxigênio for para cima, vai me atrapalhar um pouquinho, né? Já expliquei para vocês a chance do oxigênio ir para cima. Ela é baixa, mas ela acontece. Eu tenho um vídeo que fala... Aí, beleza, deu certo, ó. Aqui, posso fechar aqui. Já põe o bloco de segurança. Já posso abrir aqui embaixo aqui também. Tendo vir para cá. Ou aqui, ou aqui. Com isso, agora eu estou dando uma roubadinha nessa água aqui, mas depois vai ter uma água só dela. Né? Se precisar. Aí, quando chegar a água aqui, de novo a bomba para. Sozinha. Olha lá. De bola. E aí, para baixo. E aí, para cima. Perfeito. E agora eu já tenho de onde puxar meu oxigênio para os trajes mais tranquilo. Eu tenho uma bomba já aqui no canto. Já deixo o oxigênio para os trajes já. Essa é a mesma energia. Depois eu acerto a parte da energia. Não tem muito segredo, não. Tenho 10 toneladas de carvão de novo, então... Eu falei, eu estou pretendendo fazer a estação de energia aqui em cima. Vou desabilitar aqui, senão eles não conseguem passar, né? Construir os trajes. Vou isolar. Vou ser mecanizada. Vendo como as coisas vão se acertando. Aqui rapidinho. Falta energia só. Eu posso pegar daqui, né? Tranquilo, posso pegar daqui. Vou ter a produzir ferro de novo. Pegar os trajes. Episódio só para a produção de oxigênio, hidrogênio e trajes. Rapidinho. Eu estava tudo já no esquematizado, eu só não tinha o metal refinado na hora que começou o episódio. Decidi produzir. Instrução. Prioridade 10 para a gente finalizar esse episódio. Aqui. Instrução. Prioridade 10 para a gente finalizar esse episódio. Aqui está no próximo episódio, eu tenho que fazer meu restaurante, né? E já estoura os tímpanos. Já está bonito. A água poluída, beleza. Porque ele estava vomitando agora, né? Até cair, mano. Para a Jana. Está aí. Plantar o resto dos cogumelos. A Jana está com moral baixa, tá? Ela está estressando porque ela está com moral baixa. Mas assim que fizer o restaurante no próximo episódio, resolve tudo. Pronto. Habilita isso aqui de volta. Vamos ver o que tem de bom. Nossa, anêmico e alérgico não construtivo. Nossa, só gente boa, né? Mantenha moral em 16. Então a Jana não está estressada por moral baixa. Deixa eu ver. Não, não é não. Era o corpo molhado mesmo, né? Cadê a Jana? Perdi ela de vista. Deixa eu ver aqui o que é. Ah, tímpano estourado. Vumitando ainda aumenta mais o estresse. Moral baixa. Ah, acabou de virar o ciclo. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Temos traje já. Está enchendo já. Vou ter que fazer mais uma bomba aqui. Como eu falei, agora eu vou entrar por esse lado aqui, né? Então essa bomba aqui já está no lugar errado já. Mas aqui não tem problema eu abrir para cá, porque... Essa parte aqui de baixo, o único gás que pode me atrapalhar é o hidrogênio. Nenhum gás pode me atrapalhar aqui. Se o hidrogênio entrar aqui, ele volta lá para cima. Então aqui está safe já. O problema é zoar aqui em cima. Aqui embaixo não tem problema entrar outro gás, não. O problema é aqui. Perfeito. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí